Realizar no caderno de história. Eu disse que eu vou repetir tudo depois. Não pode atrapalhar, senão eu confundo na minha, Tim. Trabalho de arte, realizar no caderno de história. Aí vocês vão escrever o que vocês vão pesquisar. Pula mais uma linha e escreva um pesquisa. É só o número um, né, Tim? Pesquisa. Número dois. Pesquisa. Não, desculpa. Esse é o número um, sim. Pesquisa. A pesquisa que vocês vão fazer é o que é o folclore. E... Essa pesquisa é pra quando, Tia? Semana que vem, tá bom? Meu Deus! E... Escolher três personagens e falar sobre eles. E... Escolher três personagens e falar sobre eles. E... Tia. Escolher três personagens e falar sobre eles. Só um instante. Eu falei pra não me atrapalhar. E... Escolher três personagens e falar sobre eles. Vocês vão pensar em três. Vocês vão escrever sobre os três. Não precisa contar uma muito grande. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem colocar comentários sobre como as pessoas falam desses personagens que vocês escolheram. Bom... Vou falar novamente desde o comecinho, tá? Pra quem se perdeu. Vamos prestar atenção. Quem acabou, aguarde em silêncio. Número um... Parefa de casa. Número um... Parefa de... Atividade de geografia na plataforma. Número um... Número um... Parefa de casa. Atividade de geografia na plataforma. Atividade de geografia na plataforma. Pulou uma linha. Trabalho de artes. Pulou uma linha. Trabalho de artes. Realizar no caderno de história. Realizar no caderno de história. Dois é ciente. Isso aí. Realizar no caderno de história. Pula outra linha. Pesquisa. O que é o folclore? O que é o folclore? E... Escolher três personagens e falar sobre eles. Número dois... O que é o folclore? O que é o folclore? E... Escolher três personagens e falar sobre eles. Número dois... Ciente. Al, você estava me chamando? Tia. Al, você estava me chamando? Quem está me chamando agora? Oi. É uma pergunta. O trabalho... A pesquisa sobre o folclore é para escrever na própria... Na própria folha do caderno de história? Ou é para pegar uma folha sulfite, fazer e depois colar? Colar, quer dizer... No próprio caderno de história. Pula uma página de história, pula uma folhinha e façam lá. Escrevam, né? Pode ser de canetinha colorida o tema da pesquisa, que aí fica bem destacado, fica bonitinho. Tá bom? Vamos lá, amigos. Pai de... Bom... Já acabou. Pega o livrinho. Ih, perdi o livro. Abre na página 51, por favor. Livro... Página 51. Paulo... Onde você parou? O do folclore. Folclore. O que é o folclore é escolher três personagens e falar sobre eles. É escolher três personagens e falar sobre eles. Número 2, S&T. Tia, português? Português, 50 e 1. Hoje tem português, geografia e artes. Tia, pode ser aquele negócio do tolo de papel higiênico? Número 2, S&T. Isso. Vamos lá, página 51. Lá na página 51, do lado de estudo da língua, coloquem a gente, por favor, dia 20 de agosto. Do lado de estudo da língua. Vamos lá, hoje, vocês vão escolher três personagens, por exemplo, eu vou escolher a Kuka, a Yara e o Boitatá. Eu não preciso escrever a lenda dos três, porque a lenda é muito extensa. Eu posso escrever, por exemplo, como eles são caracterizados pelas pessoas, porque a gente sabe que vai passando de geração em geração essas histórias, fazem parte da tradição oral. Então, eu posso dizer, eu posso contar como é que era a Yara, como é que as pessoas enxergavam esse personagem, por exemplo, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ela tinha uns belos cabelos e quem olhasse para ela fixamente, teria que ficar cego, na menor das hipóteses, na maior das hipóteses, poderia morrer. Certo? Eu lembro mais ou menos essa questão da Yara. O que? Eu posso pesquisar em qualquer lugar? Não, 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 não. Pode pesquisar em qualquer lugar? Pode, mas é bom a gente procurar em fonte confiável, né? Tem sites que falam somente de folclore. Tem sites que são de escolas. Tem escola Kids, acho que é Smart Kids também, que falam bastante do folclore, de forma confiável. É porque eu tenho um livro... Certo? São lendas de folclore. Ótimo aí, pode utilizar, vocês pesquisam, fiquem à vontade. Quem quiser colocar uma imagem do personagem no caderno, pode colocar. Não tenho como imprimir, te adoro. E não tem como cortar, pode desenhar. Fica bem bacana, eu gosto bastante de desenhos. Tá bom? Fica a critério de vocês. Só que eles façam bem bonitinho, fechado. Bom? A pesquisa tem prima. Então? E colhe. A pesquisa o quê, então? Pesquisa tem que ser escrita a mão? Com certeza. A mão. Não quero nada digitado, impresso, não. A mão. Certo, garotada? Vamos lá. Página 51. A gente vai entender um pouquinho do A. Quando tem H e acento e quando é só uma vogalzinha. Certo? Vamos lá. Estudo da língua A, com H e A acento. E A que parece só uma vogalzinha. Vamos entender. O emprego das palavras A e A causa dúvidas, porque elas apresentam a mesma pronúncia. No entanto, podem alterar a ideia de tempo que pretendemos expressar. A gente vai entender um pouquinho que um, a gente utiliza nas frases, né? No passado, referentes ao passado. E o outro, a gente utiliza nas frases referentes ao que vem ainda acontecer no futuro. Página 51. Coloca a data de hoje, tá? Número 1. Observe as imagens e leia as frases a seguir. Depois, responda as questões. Eu nasci há 10 anos. Daqui a 10 anos, eu estarei na faculdade. Olhem aí que nos dois, em cada um dos balõezinhos, né? Nos dois, tem o uso do A, com H e acento, e o A na vogalzinha. Certo? Vocês estão vendo isso aí? O primeiro balão tem um, e o segundo balãozinho tem outro. Sim! Através desses balõezinhos, a gente consegue entender qual a gente usa na forma referente ao passado, e qual a gente usa na forma referente ao futuro. Qual que a gente usa quando a gente se refere ao passado? Olhem aí no balão. A com H? A com H. Muito bem. Ela nasceu há 10 anos atrás. É o passado. E o futuro? A sem H? Anormal. Isso aí, o A normal. Daqui a 10 anos, ou seja, 10 anos à frente, o futuro, ela estará na faculdade. Conseguiram perceber? Então, toda vez que a gente for escrever, nos referindo ao passado, a gente vai utilizar o A, H, A e A, C. Certo? Acento agudo. E quando a gente quer dizer algo do futuro, a gente vai utilizar o A normal. Eu fiz dois exemplos aqui para a gente pensar, ó. Vamos lá, ó. O primeiro exemplo, eu coloquei assim. Há três meses... Há três meses... Tinha, a minha internet caiu. Qual é a página? Três meses atrás, eu torci o pé. Então, eu utilizei qual A? Com H. Certo? Vocês estão vendo aqui? Eu marquei o primeiro. Ou seja, três meses atrás é passado. Então, eu coloquei um A com H. Isso. E esse A com H, ele é referente a qual verbo? Eu coloquei embaixo. E aí, você precisa no caderno? Não, é para observar. Tem tempo. Hein? De qual verbo? De qual verbo? Passado. E aí, ó. Verbo quanto tempo passado? Não é tempo verbal, não. É qual verbo? Passado. Não é tempo verbal. Aqui, ó. Forma do verbo haver. A. De haver. Estão vendo? E aqui embaixo, eu coloquei outro exemplo. Daqui a dois dias, será meu aniversário. Então, ainda vai chegar. Faltam dois dias para o meu aniversário. Esse A que está aqui, é referindo a forma de futuro. Ok? Tem um exemplo do livro e eu coloquei aqui para vocês um exemplo. A gente poder analisar com atenção. Então, o A com o H, eu estou me referindo a algo que foi há três meses atrás. Ou seja, é passado. E o Azinho que está aqui embaixo, já estou me referindo a futuro. Faltam dois dias ainda para o meu aniversário. Entenderam? Quando vocês querem escrever, vai fazer da mesma forma. Se vão escrever algo referente ao passado, ou K, H, A e acento agudo. Se for algo do futuro de vocês, quase em comum. Certo? Letra A. Contorne as palavras A e A. Menina, contornem aí. Contornar e circular. E o A. Vão lá no balãozinho. Circulem. E circular. E o A. Ótimo. Para circular. Ótimo. Letra B. Qual palavra indica a ideia de tempo futuro? A com H ou A? Qual é o tempo futuro? A com H? Com H? Futuro. Tia. O A normal. Oi? É para circular o quê? O A normal. Então, escrevam aí na letra B. A palavra A. A normal, tá? A palavra A. Tia, para circular. A vogalzinho. Circular lá no balãozinho, Raiane. A com H e acento e o A normal. Ah, obrigada. E na letra B, escrevam a palavra A. Aí tem outra parte da pergunta. O que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Então, o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer? É no futuro. Tia, qual é a resposta da... A palavra A? A normalzinho, tá? A vogalzinho. Miguel, para você circular. A segunda parte, eu pensei para vocês. Como é que eu vou identificar? Observei que era do futuro, não do passado. É como? O que me dá indício de que é futuro aí? Olhem no balãozinho. Tem dois. Duas coisas que fazem a gente perceber que está no futuro. Porque está falando no futuro. Olha lá, fala. Não é porque está no futuro. Tem dois indícios aí. Como é que está o verbo? Eu nasci a... O verbo está no futuro. Qual é o verbo? Dequi. Qual é o verbo que está no futuro? No futuro aí, nozinho dois. Uá. Não, gente. Verbo. Não. Dequi. Estudarei. O verbo está no futuro. Hoje tem um verbo. Olhem no balãozinho dois. Estudarei. Estudarei. Perfeito. O verbo está no futuro. Qual é o segundo indício de que se refere ao futuro? Ela não está fazendo uma previsão do que vai acontecer. Ela está prevendo que daqui a dez minutos vai acontecer. São dois indícios de tempo. Desse tempo que vai dar o futuro aí. Certo? Vamos lá botar a nossa resposta, então. Se trata... Tia, qual é a... Vamos lá. Se trata... Falando agora. Se trata... De uma previsão... Se trata... Se trata... De uma previsão... Futura. Se trata... De uma previsão... Futura. E... Há um verbo... Há um verbo... Conjugado no futuro. Eu vou repetir a letra B, ok? Se trata... De uma previsão... De uma previsão... De uma previsão... Futura. Se trata... De uma previsão... Se trata... De uma previsão... Indica... Ideia de tempo... De tempo futuro. Qual é a... Aqui você falou... A palavra... A... A... Ou A... Como você... Dessa conclusão? Dessa... Passada... Dessa... 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 A com Há. Então, escreve a palavra... A com Há. Há... A sendo agudo. Há... A palavra... Há... A sendo agudo. Dois indícios Para a gente entender Que é tempo passado Quais são? Olhem aí no primeiro balanço Como é que está o verbo? Nós sim Nós sim Na escrita do tempo passado Tia foi Raiane E Miguel que responderam Qual o segundo indício? Opa, então, beleza Dois indícios, parabéns E qual o segundo indício? Foi lá que aconteceu o quê? Eu nasci há dez anos Dez anos atrás? Aconteceu no passado Então, pode descomplicar A primeira parte A primeira parte A palavra A Acordar, certo? Segunda parte, vamos lá Se trata Se trata Se trata De algo Que aconteceu no passado Se trata De algo Que aconteceu no passado De algo O que aconteceu no passado? Passado e o emprego do verbo nasci. Tia, repete a D. D, né? Constantinho. Se trata de algo que aconteceu no passado e o emprego do verbo nasci. E, Alana, se trata de uma previsão futura Se trata de uma previsão futura e há um verbo conjugal futuro. Ô, Rostron, você queria qual? A C e a B? Tia. Qual, Miguel? A C? Não, porque o Robinson, eu acho que ele tinha falado B Aí você falou a C É, esse é pra Lana Essa foi pra Lana Vamos lá, amigos Página 52 Na letra B Qual palavra antecede a palavra A na segunda fala da menina? Olhem aí o balãozinho Qual a palavra que antecede? Daqui a 10 anos Daqui A palavra Daqui A resposta Daqui Vamos ligar no telefone, por favor Daqui A letra E Em qual das frases a seguir A forma verbal Faz Pode substituir a palavra Destacada Sem alterar Eu nasci A 10 anos Daqui a 10 anos Eu estarei na faculdade Qual Eu posso trocar por faz Sem perder o sentido A primeira A primeira A primeira A primeira Eu posso trocar Eu nasci Faz Eu nasci Faz A mesma coisa Então marque X Ali O que você perguntou? E a D Tia A D B D Aqui Embaixo Tem quadrinho De amarelinho Rayone Lê por favor Esse quadrinho amarelinho Sim A palavra A Indica Tempo futuro Quando empregada Após a palavra Daqui Util A palavra A palavra A com H Indica Passado E quase sempre Pode ser Substituída Por faz Sem alteração No sentido Da frase Obrigada Foi o caso Que a gente Vem em cima Eu posso trocar O faz O A Pelo faz Sem perder o sentido Por exemplo Eu nasci Faz 10 anos E o sentido Continuou O mesmo Certo? Embaixo Tem mais atividades Número 1 Leia as manchetes Abaixo E responda As questões A vira Manchete Por favor Eu tinha Davi Ah Bom dia Você pode ler a primeira manchete? Tá Tia Você pode ler a primeira manchete? Sim Pois é Tia 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 Eu posso ler a outra? Pode? Sabe por quê? Porque eu abri o livro E tava grudado Ah Tá Ah A gente Lê a primeira manchete Por favor Posso ler? Tia Eu vou colocar Henrique 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 Acho que ele não tá Tia Ah Tô vendo Então ele deve tá sem aula Então vai Miguel Acho que ele saiu Miguel Devastada pelo fogo Mata da chapada diamantina Só se recupera Daqui A 15 anos Isso Só se recuperará Recuperará No presente Ou no passado? Recuperará No passado Recuperará No passado Recuperará No passado É outro É outro indício Recuperará Já dá um indício Para a gente Que é futuro É recuperar No futuro Há 15 anos Descoberará 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 Descoberto Agudo 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 Coloquem aí Vamos desligar A sem H A sem H A 1 ou 2? É o A A manchete 1 ou manchete 2? É uma gente Não, mas é a 1 ou a 2? Manchete 2 Manchete 2 Manchete 2 Muito bem Vamos colocar aí A manchete 2 Pode botar um tracinho Passado Manchete 2 Tracinho Passado Tô vendo gente Que não tá escrevendo a resposta Depois vão ficar me perguntando O que é Tô vendo a mãozinha voando aí Manchete 2 Tracinho Passado E qual é a manchete que se refere ao futuro? Primeira A primeira Manchete 1 ponto Manchete 1 Futuro A resposta da letra B ficou Manchete 2 Tracinho passado Manchete 1 Tracinho Futuro Também não conseguiu completar essa? Eu consegui, tia Não? Ótimo Página 53 Número 2 Complete adequadamente as frases a seguir com A Com H ou A Tem H Letra A Estarei na aula de natalização daqui a pouco Qual A que eu vou utilizar aí? Futuro Anormal Futuro Anormal Futuro Anormal Anormal Sem H Isso aí, perfeito A sem H Escrevam aí Do lado de pouco Façam Escrevam assim Futuro A gente tem que lembrar Do lado de pouco Escrevam Futuro Isso Letra B Não vejo meu primo Há dois anos A com H A com H A com H A com H Não tem isso aí Com H Legal Ó, em vez de escrever no chat Pode escrever no livro, gente Acaba assim Enrolando A com H E acento agudo, tá? Não pode esquecer, não Letra C Minha família chegou a mais de 10 anos A com H A com H A com H H também A com H Isso aí A com H Isso A com H E acento agudo Daqui a poucos meses será meu aniversário A com H Anormal A A Anormal 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 Na letra D É o A Sem nada Olha só Vamos parar de escrever no chat Maria Helena e Samuel Vão acabar se confundindo Já estão respondendo errado Vão se confundir Respondo no livro de vocês Tá bom? Na letra D É o A Sem H A com H O que é futuro Faltam meses pra chegar meu aniversário Na letra E Espero Daqui a 30 anos Os carros já possam voar O que é futuro? Qualquer um A com H A com H A com H Perfeito A sem H Então vamos conferir aí Escutem e vou conferir Escutem e vão conferindo de vocês Tá bom? Na letra A Ficou A Ficou A sem H Na letra B A com H e acento agudo Letra C Letra C A com H A com H A com H e acento agudo Conferiram? Conferiram? Opa! Que bom! Vamos lá Número 3 Releia Releia as frases da atividade anterior E responda as questões Atividade anterior Número 2, tá? A Com quais das frases É possível substituir A palavra que você Empregou Por faz Qual delas eu posso trocar O A Pelo faz Vai B C E F Peraí Davi, fala pra mim B C E F Perfeito, Davi Parabéns São as letras C E F Isso aí Escrevam aí As letras B C E F Justamente As que são com H A Acento agudo Escreveram aí? Nas frases B C E F B C E F Letra B Reescreva Essas frases Substituindo a palavra Que você empregou Por faz Vou dar um minutinho Pra vocês Substituírem a palavra Reescreverem Toda Reescreverem Toda Reescreverem Três frases Trocando A Pelo faz Vamos conversar Sobre ela Vamos lá Um minutinho Pra vocês trocarem Façam a substituição Aí O A Pelo faz Vamos lá B B C E F Vamos ver Como é que ficou Daqui a pouco Tá vendo gente Que não tá fazendo Alguém Olha Dão minutinho Pra fazer Pra fazer mesmo Reescrevam aí B C E A F Vamos Escrever no chat Vamos fazer Dever Qual é Dever A Da onde Número 3 A B C E F Aí João Na letra B Você vai Reescrever As frases B C E F Trocando A A A Com a palavra Faz Tá bom Acabei Acabei Tia Acabei Tia Agora Acabei Tia Não Acabei Eu não Vamo Ficou Acabei Bebê Trocando Por faz Não Vejo Meu primo Faz Dois Anos Minha família Chegou Nesta cidade Faz Mais De Tal Anos Terminou Calma Davi Vamos lá A B Ficou Não Vejo Meu primo Faz Dois Anos Vocês Não Vejo Meu primo Tá Em Dois Anos Qual Ficou A frase C C Minha Família Chega Nesta Chegou Minha Família Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Dez Anos Isso aí Minha Família Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos E a E a letra F Como é que ficou Terminei Minha Tarefa Faz Tempo Terminei Minha Tarefa Faz Tempo Muito bem Alguém Alguém se Enrolou E não Conseguiu Responder Não Conseguiu Responder Tudo Tia No Número 1 Eu Terminei Minha Tarefa Tempo No 4 Gente Não Maria Espera Espera um pouquinho Fala João No 4 No Número 1 Eu Coloquei Terminei Minha Tarefa Tempo Ah Espera aí João Vou chegar No 4 A 3 Você Conseguiu Fazer O 3 Eu Coloquei A B D C E F Não B C E F Um 3 Só B C E F Aí Você Vai Reescrever As Três Na Letra B Vai Colocar Não Vejo Meu primo Faz Dois Anos Vou trocar O A Pelo Faz Entendeu Tia No Número Dois A Letra É A Com H Ou A Normal A Sem H Ah Tá Eu Errei João A Letra É Para Eu F E F A Letra A Número Tem 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 Você Conseguiu Fazer A Tem E C E F Na letra B Você Vai Reescrever Essas Frases Tocando A Faz Anota Primeira Não Vejo Meu primo Faz Dois Anos Galerinha Vocês Que já Acabaram No Três Podem Fazer O Número Quatro As Duas Frases Que vai Pedir Por favor Enquanto A ajuda Do João Que vai Ver João Não Vejo Meu primo Faz Dois Anos Quer Ver João Segunda Frase João Família Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos Minha Família Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos Minha Família Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos Anotou as mãos? Pode De novo Eu coloquei Minha Família É da letra A Minha Família Chegou É da letra B Chegou Nesta Cidade B B Chegou Nesta Cidade Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos Chegou Nesta Cidade Faz Mais Dez Anos Notou João? Desculpa Interromper Mas No número Quatro No primeiro Quadrinho Aqui Tem duas Linhas É para Fazer Dois Ou Só Um Dois Um Em cada Ah tá Obrigada De repente A outra é grande Uma frase é grande Entendeu? Anotou João? Vem Tia Então vamos A terceira João Terminei Minha tarefa Faz tempo Terminei Minha tarefa Faz tempo Terminei Minha tarefa Faz tempo Marbe de novo Isso Amor A terceira frase A última Terminei Minha tarefa Faz tempo Anotou? Tia Eu já fiz o quatro Eu fiz as minhas Três frases Eu também Já fiz o quatro Já fiz Tia Anotou? Ó Tia Anotou Tia Vamos pro quatro Então E pego os amigos Também Vamos lá Número quatro Elabore Duas frases Sobre você Você Tá? Vocês Empregando a palavra A Com ideia De futuro Uma em cada quadrinho Uma número um Uma número dois Raiane Quais foram as duas frases Que você escreveu Sobre você Raiane? Ah Agora eu entendi É sobre mim Eu pensei Que era pra poder pegar A daqui de cima Pera que eu vou fazer Não Não É sobre você Deixa eu ver Quem fez Eu Fala aí Eu Não vou ver Vai ser com o futuro Mas só vocês Posso Vou lá Tia Eu Fiz Eu Tio Eu fiz Tá peraí Vamos ver Vinha Fala pra Ana Vinha Eu botei Brincarei Daqui a pouco Opa E a segunda frase Estudarei Há um dia Um dia Estudarei Estudarei Daqui a um dia Pode ser Coloco daqui na frente Fala Miquel Daqui a pouco É hora da minha aula Opa E a segunda frase Espero que daqui a pouco Tenha a educação física Legal Mais alguém Falar Eu Tia Eu Coloquei Tarefa Tempo E não vejo Meu primo Há dois anos Mas isso é passado Você tem que fazer Com o futuro Bota alguma coisa Do seu futuro João Passa aí Uma frase sua Com o futuro Alguém mais Quer responder Eu Eu Fala Gustavo Daqui a um dia Eu vou ir Para Para Casa Dois meus primos Opa E a segunda A segunda Eu ainda não fiz Ah tá Mas a primeira Está certinha Tia Agora eu já fiz Posso falar? Terminem aí As frases Pode Daqui a dez anos A primeira A primeira frase Daqui a dez anos Estarei com vinte e três anos Opa E a segunda Daqui a um ano Vou viajar Parabéns Isso aí Rayane Show Afectou Isso aí Ô tia Ela vai fazer sobre mim Só que eu quis fazer Também da escola Porque eu gosto da escola Com certeza amor Pode fazer Você está inserido na escola Você está envolvendo Com a escola A escola está envolvida Com vocês Na escola É a nossa segunda casa Ô tia Eu coloquei Que da tia Vamos para a página Ô tia A minha segunda frase Eu coloquei Daqui a onze anos Vou ter um carro Opa Isso aí Se Deus quiser Tá certo Muito bem Eu não sei Eu não sei Você não sabe Ô João Eu quero até copiar de alguém João João Peça numa coisa Que você quer fazer amanhã Ou no final de semana O que você quer fazer no final de semana O que você quer fazer no final de semana Fala aqui para a tia Dani Jo Jo Amanhã Amanhã Eu vou descansar Amanhã eu vou descansar Então Daqui a um dia Irei descansar Viu? Essa é a sua primeira frase Pensa aí agora na segunda Espera aí Espera aí Espera aí Eu vou fazer Daqui Isso Faz essa Daqui a um dia Irei descansar E aí você pensa na sua próxima E aí você me fala Tá bom? Não precisa se desesperar Tia Dani tá aqui Ó Vou te ajudar Tá bom? Vamos lá na página 56 Amigos A gente fez o que a gente já estudou nesse capítulo Vimos Uma peça teatral É formada não só por atores E suas expressões corporais Mas também por um texto teatral Gênero estudado nesse capítulo Além disso Estudamos as situações Em que pregamos Mal com L Mal com U E A Com H em acento E A Sem H E sem acento Vamos relembrar esses conteúdos agora Maria Helena Lê esse Esse Balãozinho rosa Por favor Sim Não é que agora eu tô com o microfone Porque carregou Ok Vamos lá Balãozinho rosa O texto teatral também Chamado texto dramático É escrito Pobjetivo De Sem cenários Por isso Apresento A rubrica De falas De personagens Obrigada Raiane Lê o balãozinho verde Por favor Pronto A palavra mal Com U Atribui Uma característica Negativa A um substantivo Ela é o antônimo De bom De bom A palavra mal Indica que A ação verbal Ocorre De modo ruim Irregular Ou imperfeito Ela É o Antônimo De bem Obrigada Raiane João Pedro Lê o Pãozinho De light Na página seguinte Em que página É cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e sete Isso Quando empregada Após a palavra Daqui A palavra Indica Tempo futuro A palavra A com H Indica Tempo passado E quase sempre Pode ser Substituída Por faz Sem Sem A alteração Desse sentido Obrigada Então viram Quantas coisas A gente estudou Nesse capítulo Vimos a peça Teatral Uma história Como é que era o nome Do personagem mesmo Que lembra Scrooge 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 Qual é o nome Do fantasma mesmo O fantasma Dos passados Muito bem Ele não É feliz Ele perdeu Laura Laura Alguém pesquisou O final Não 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 Onde João João Ele vai contar pra gente João Ainda Estou falando Não Quero saber o seguinte João Conta pros seus amigos Como é que acaba a história Do Scrooge Sabe Sabe O Sabe É que o É pra ouvir ele Era maldado Aquele homem Que Maltrafa Crianças Então Os Fantasma E aquele Fantasma Que morreu Aquele homem Que morreu Que virou Fantasma Falou que tinha Então O O FNP Mostrou Como era triste O FNP Mostrou Como as pessoas Ficaram Tristes com ele E o FN FNF Mostrou Que ele morreu Que ele Ia morrer Que ia morrer E a pessoa Ia ficar Muito feliz Que ele morrer Então Ele aprendeu A lição Então Ele virou O dos Mondinhos Muito bem João No final Ele aprendeu Então FNF Alguém Tava achando Que Fantasma Do Natal Futuro FNF Fantasma Do Natal Futuro Ah Eu gostei Vocês gostaram Da história Obrigada João Eu gostei Eu queria ver o filme A gente pode ver o filme Vocês podem ver Procurar na internet Pede ajuda Da minha mãe Eu achar Tem isso ainda Gustavo Ó A gente vai fazer o seguinte Amigo Oi São 3 e 8 3 e 18 Eu volto com vocês Vamos lá Beber água Eu banheiro Esticar as pernas 3 e 18 Estou de volta Pronto Tia Eu já acabei Tchau 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 Tchau